Bem-vindos a mais um Giro FMU! Hoje vamos comentar sobre o momento mais aguardado do ano, a Copa do Mundo. Então roda a vinheta! Brasil! Brasil! Como todos sabemos, estamos rumo ao Hexa. Mas que tal relembrar as grandes histórias do nosso Brasilzão? O primeiro título veio em 1958 na final contra os donos da casa, a Suécia. Ganhando de 5 a 2, sendo a maior goleada numa final de Copa do Mundo. O bicampeonato chegou em 1962 no Chile. Amarildo, Zito e Vavá garantiram o título na final contra a Tchecoslováquia, vencendo por 3 a 1. Oito anos depois, veio o tricampeonato no México. O esquadrão, que contava com Pelé, Garrincha, Tostão, Gerson, Rivelino e Carlos Zaberto, sob o comando do grande treinador Zagallo, goleou na Itália na final por 4 a 1. Por longos 24 anos, o Brasil estava amargurado, sem nenhuma vitória. Mas como o brasileiro não desiste nunca, vem em 1994 o tetracampeonato. De novo, contra a Itália, uma vitória sofrida, ganhando nos pênaltis por 3 a 2. Sai que é sua, Tafarel! Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! A última conquista foi em 2002, na Coreia do Sul, com dois gols do Ronaldo Fenômeno, contra a Alemanha, conquistando o pentacampeonato, sendo até hoje o único com tal título. Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, o brasileiro se encontra no mesmo desespero há 20 anos, esperando o hexacampeonato. E as nossas diretes foram às ruas ver quais são as expectativas da torcida. Gira a reportagem! E aí, pessoal? Eu estou aqui com o pessoal do Depois da Aula e do Live Show, e eles vão falar a opinião e as expectativas para a Copa de 2022. Fala aí, Bi, o que você acha que o Brasil vai fazer nessa Copa? Ué, que você vem, né? Em nome de Jesus. Quero ver uma notorinha do Brasil, né? E você, Murilo, o que você acha que vai vir aí? Brasil, o vendedor! E você, Henrique, quais são as suas expectativas? Boas. O Brasil vai ganhar o gol do Neymar, Santista, ó, Santos. Trazer a taça para a Vila, né? Vila Belmiro. Essas são as expectativas do pessoal aqui da FMU TV. Quais são as suas? Deixe aí nos comentários. Oi, estou aqui agora com o Patrick, da equipe da FMU TV. Quais são as suas expectativas para a Copa? Nenhuma. Não gosto de futebol, então não vai fazer diferença para mim assistir ou não. Então, seja tudo o que der, que for. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. É a vida. É isso. É isso. Estou aqui com o pessoal da equipe da FMU TV. Vamos ver as expectativas do Bruno. Quais são as suas expectativas para a Copa? Ah, eu acho que o Brasil pelo menos vai para as quartas de final, gente. Pelo menos para as quartas de final. Agora, ganhar é outros 500. Essas são as expectativas do Bruno. Vamos ver qual é a ideia do resto do pessoal. Estou aqui agora com o Henrique, da FMU Zone. Fala aí, Henrique, quais são as expectativas para a Copa do Mundo? A expectativa eu não tenho muita. Eu não tenho muita, sabe? O Brasil está bem, mas não para tanto, sabe? Talvez um vice colocado, um terceiro. Bom, vamos ver o que vai dar. E agora, vamos para as nossas apostas. Esse programa está sendo gravado antes da Copa começar e está sendo lançado hoje, dia 2. O dia que o Brasil joga seu último jogo pela fase de grupos. Vamos ver qual das diretes chega mais perto de ser uma mandiná. E agora, vamos para as apostas. Primeiro, é Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia, 3 a 0 Brasil. Eu acho que 2 a 0 Brasil. Eu acho que é 2 a 1. Agora, Brasil e Suíça. 1 a 0 Brasil. Eu vou de 2 a 1 Brasil. Eu vou de 2 a 0 Brasil. E por último, temos Brasil e Camarões. Eu falei quanto primeiro? Eu não lembro. 4 a 0 Brasil. 3 a 1 Brasil. Eu vou 3 a 2. Camarões é legal, é bom. Tive bom. E foi essas apostas. Quem será que vai acertar? Deixe nos comentários, é de vocês, viu? E pessoal, não se esqueçam que 2023 tem mais Copa do Mundo. Dessa vez, a feminina que vai acontecer em julho em dois países e sedes. Austrália e Nova Zelândia. Vamos torcer para a nossa seleção feminina. Vamos, galera, mulheres! Bom, esse foi o nosso especial de Copa do Mundo, Brasil rumo ao Hexa. Deixe nos comentários suas apostas para a próxima fase da Copa. Pode zoar aí quem errou feio nos palpites. Obrigada e até o próximo Giro FMU. Brasil! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL